De qualquer maneira, sempre é excelente o papo com você. Muito bom, meu querido. Feliz Dia dos Pais. Meu amigo. Aliás, próximo domingo. Meu amigo, o meu amigo é o Automotivo. Não, esse é meu amigo mesmo. Esse é meu amigo mesmo. Você conhece há 19 anos, 18 anos e... E... Nossa relação sempre foi... Um dos pouquíssimos grupos de WhatsApp que eu deixo é o nosso Abigalto. 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 Um abraço para os Abigaltos. Poderia revelar esse nome, porque sabe que tem uma correlação ainda. Gato. Estamos falando de gato. Ah, é verdade. Estamos falando de gato. É verdade. Eu gostei da foto. Eu saio de todos os grupos de WhatsApp porque eu não aguento. Então eu mantenho pouquíssimos, de poucos amigos. Um deles é o nosso Jornalistas Automotivos. Um abraço para todos. E não tem nenhuma vez assim, né? Todo mundo pensa assim. Pô, você conhece o Gerson e tal? Porque a TV catapulta a sua imagem. E a de todos que trabalharam, enfim, de todo mundo. Bola. As pessoas acham que vocês mudam radicalmente. Mãos sabem eles. O tanto de porres de vodka que tomam naquela esquina. Não está aí. E se ele pudesse, ele faria mais uma vez por semana. O bar, meu Deus, agora me escapou. Como é que eu chamava a rua? A esquina da Joaquim Floriano. Não. A rua que você morava. Com o Renato Paz de Barros. Não, a rua que você morava. Eu morava na Rui Ara. Mas o bar era na esquina. Era tipo um Z. Rapaz, eu esqueci o nome do bar. Eu lembro daquele porre de... Eu fiz você tomar o Absolut Conegénia. A gente tinha 26 anos. 27. Tomamos, 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 tomamos. E aí, foram tocar. O Salsicha tinha acordado. Ô, Gerson. Ô, Gerson. A gente precisa fazer as fotos de escola. A chave do carro aí, meu. Vou chegar no Salsicha. Eu já estou pronto. O cara estava com a roupa que tinha. A gente foi naquele... Como é que se chamava aquele rolê? Ali na... Café de la Muzique. Café de la Muzique. Eu saí duas e meia, o Gerson falou assim... Estou de boa. Eu estou aqui do lado. Falei, velho, eu já estava louco. Eu não vou fazer foto amanhã. Você que vai. Você lembra disso? Sim. E eu cheguei em casa. Sabe o que eu fiz? Eu cheguei em casa e falei assim... Vou dormir no sofá. Não vou dormir. Eu falei assim... Vou sentar aqui no sofá. Que daqui a pouco já é hora de sair. Eu fiz um café. Eu fiz um café. Escovei o dente, lavei o rosto. Troquei a blusa. Falei, vou sentar aqui no sofá. Porque daqui a pouco eu tenho que sair. Assim eu quase perdi o voo da Volvo para o México. Eu sentei no sofá e assim... Capotei no estado de sono que acordei com o salsicha. Nosso amigo Leonardo Barbosa, um abraço. Fede do bicudo, putaço. Batendo ali na porta da minha casa. Putaço, pelo bicudo. E aí você abre assim, ó. Você abre o olho daquele jeito assim, né? Você abre e você sabe que está tudo errado. Está tudo muito errado. Mas você faz assim, ó. Oi. Aquela cara de tipo assim, nunca esteve tão bem. Mas você sabe que está tudo errado. Segura aí, eu botei aqui no banheiro. Pum. Está tudo errado. Ele me largou aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.